Fala galerinha que segue o canal Vida de Aquarista Tranquilo Pessoal, vou fazer um vídeo rapidão aqui só pra mostrar pra vocês aqui os efeitos da regeneração do novo Oceã Puri E vocês tiram suas conclusões aí, beleza? Confere o vídeo aí após a vinheta Então galera, chegando aqui a finalização da regeneração Esperei o período de 24 horas, igual tá descrito lá no anúncio do vendedor que eu comprei Você tinha que colocar sal, né? Pra fazer a regeneração desse novo produto E tá aí, ó, a água já saiu várias vezes escura, já troquei essa água aqui 3 vezes, tá? Troquei com 30 minutos, que eu coloquei o sal, já soltou aquele tanino, aquela desimpureza do produto Esperei 12 horas, troquei de novo a água, porque já tava bem escura E agora seria aí mais 12 horas, pra completar o ciclo de 24 horas E a água já não tá tão escura assim, já tá um pouco mais clara, ó como vocês podem ver Mas em compensação, o produto em si, deixa eu ver se foca aqui Porque tá pegando mais o aquário Mas já dá pra perceber, né galera? Não fica branco igual o purigem Pelo menos com essa indicação de fazer a regeneração com sal Ao meu ver não deu certo não Pelo menos no quesito aqui de deixar o purigem Purigem não, o oceano puri, claro Porque o purigem, você vai lá, coloca na água sanitária Com questão de 30 minutos, ele tá branquinho Aí você vai, adiciona novamente aí no seu aquário E você vai saber quando o produto está saturado Nesse caso aqui vai ficar difícil, né pessoal? Como é que eu vou saber que esse produto aqui já tá saturado ou não? Então aí tem que estipular um tempo Como o meu aquário tava com muito, muito tanino Ele ficou aí um período de mais ou menos uns 30 dias E ele que saturou, ficou assim Aí eu fiz a regeneração dele E aí eu vou utilizar agora Provavelmente vou esperar aí uns 2 a 3 meses E vamos ver se vai ficar bom, né? Porque o aquário em si, ele ficou bem legal Tirou todo o tanino da água O aquário ficou bem cristalino, sim A água ficou boa Mas a questão aqui da coloração do oceano puro Deixou muito a desejar Na minha opinião, tá? Eu vou fazer um teste depois com o cloro puro Pra ver se ele vai ficar branco Que é o que deveria, né? Você faz a regeneração aqui do produto E ele volta pra coloração branca E aí você faz todo o procedimento novamente Pra ver se vai ficar Se ele vai surtir o mesmo efeito que antes, né? Como do novo no caso Porque o produto novo surtiu bastante efeito Agora vamos ver se vai ficar bom Depois de regenerar aqui, né? Eu espero que sim Porque por mais que ele seja mais barato que o Purige Ele não é um produto barato É um produto que sai Um pouco mais da metade do preço, né, galera? Então vamos ver Vou Vou voltar o produto aqui pro aquário E vamos ver se ele vai manter Desse jeito aqui, né? É porque o meu aquário tá um pouquinho sujo Tá com algumas algas ali Eu não fiz limpeza ainda Mas eu espero que continue funcionando bem, né? Vamos ver Depois eu vou fazer o teste aí De regenerar que nem eu regenerava antes Com o cloro puro E ver se ele vai dar uma melhorada na cor Porque aqui tá muito marrom Muito, muito marrom Olha pra isso Já foi feito a regeneração De acordo com o fabricante De 24 horas Utilizando sal Se não me engano é 15 gramas de sal Pra cada 100ml aí De produto, né? Do Ocean Puri Mas aqui não deu resultado assim Pra clarear, não Tem algumas aqui Que tá um pouquinho mais clara Dá pra ver no vídeo Que tem uns pontinhos brancos Mas é muito pouco Vamos ver se o produto vai manter, né? Daqui uns 15 dias Eu faço novamente o vídeo Pra ver se a qualidade da água Vai tá bem clarinha assim, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui de lado Pra vocês verem que Ó Tá bem claro Tá Tá limpinho É que meus vidros Tavam com um pouco de algas Aí fica um pouquinho mais amarelado Mas se você ver de frente A água tá bem limpinha, ó Beleza, pessoal? Por enquanto é só pra mostrar Pra vocês aí mesmo Mostra mais uma vez aqui Cara, tá muito marrom ainda Era pra tá branquinho Igual por origem Então a Oceampury ainda não aprendeu A fazer o produto igual a Siquem Infelizmente Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem da informação Ó, logo de cara Quem puder guardar um dinheirinho Que... Melhor Quem estiver pensando em comprar Esse tipo de produto Aqui Guarda um dinheirinho E investe no Purige Que é melhor Porque logo de cara assim Eu não recomendo não, tá? O Purige Vai durar Quando eu comprei Durou mais ou menos Uns 5 anos E toda vez que eu regenerava Ele ficava branquinho E o Oceampury As duas versões que eu comprei Tanto a anterior Quanto a nova Ficou assim, ó Então eu meio que fiquei Meio decepcionado Com o Oceampury Beleza, galera? Da Oceantec aí Eu espero que eles melhorem Aí o produto deles Beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Deixe um like Se inscreve no canal E até a próxima